Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Hidroenergia que está com vagas para motorista. Então vamos lá, a vaga é disponível para o motorista e os requisitos são ensino fundamental, carteira de motorista na categoria E e experiência comprovada em carteira de trabalho. Essa vaga está disponível para Ijuí, Rio Grande do Sul e os interessados devem enviar o currículo atualizado até o dia 19 do quadro de 2021 para o e-mail rh.hidroenergia.com.br Então se você mora em Ijuí ou nas proximidades, você pode participar desse processo seletivo. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.